MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 Ah, é isso mesmo? Não se torna o LEN, o que é isso? Eu não tenho nada disso, então eu tenho que ir com o ônibus. o 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 que é que eu faço? Call of Duty! Masa-yo! É... Multiplay... Caja que não... O que é que eu faço? O que é isso? O que é que eu faço? A página de frente? Eu vou tentar proibir! Eu não confine o que estou me fazendo! Eu não sei se eu, mas posso saber de quaternho, não sei. É um jogador do que eu creio! beeim! Ah cai uma infância Não é isso Ah, pariu Ah, para agora Mólik Monte Em torno Você vai ter o navio de caixa estamos aqui, então... Isso, como corpo vai solucionar? Ai aqui e o... Ah... Ais aqui! Ais aqui no lugar? Ah... Ais aqui no lugar em comum. Como um lugar, como tipo assim. Como um lado, tipo.... Ah... Agora, aqui no lugar. . . . O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Até a próxima! Eu não vou falar que é isso. Ah, é? Oi, amigo, amigo. Oi, amigo. Está na hora de entrar. Fui. o o a a o a 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 do que é melhor limpa pongem battle royal 8 O que é que é que você tem? O que é que você tem? Então, o que é que você tem? Ou você tem que começar? O que é que você tem? . . . . , . 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 Ok Jumbo! 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 Jelda naia! Jelda é divertido! Eu também vou jogar o jelda. Jumbo! Jumbo! Vamos lá Vamos lá Boçinari é o centro Ok, escolha Ok, eu acho que eu gosto de fazer isso Eu estou aqui onde eu estou tentando agora É, eu estou aqui! Estou aqui na minha casa Um! Um homem mais! Ah, eu tenho um golpe! Guarda-se! Guarda-se! Aqui é o final. Então, se você tem aqui? Se você tem aqui? Se você tem aqui, se você tem aqui? Ele vai cair? Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele não vai! Ele tem ali! Ele tem ali! Isso! Vamos lá! 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 É! 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 Eu acho que você tem aqui! Vá! É! 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 Eu vou suí! Come on. A gente já veio aqui. Oh, isso é incrível. Ficou-se. Por que? Por que? KILER DROHN ON STANDBAY Oh, esse aqui bem, então DOVER KILL Bochnarii é 적성 게임, eu acho que eu achei que vocês Muito legal Ok Let's go Did you get it? Where is it? I want to use this missile Where is it? Let's go Let's go Ah, this is fire That's it If it's not a missile Thank you for coming today Today is a new game Cut off duty Do you know cut off duty? Good Fire attack This is a great deal Fire attack It's like AI I have to. weapons What did we do Beague prone to design rifle iamo We wanted to figure out 생각하니깐 Ofinari 202 A verdadeira? A verdadeira? A verdadeira? Quem é o que é o que é o que é o que é? eu não vejo não vejo Eu vou fazer isso, ok. Então, eu vou fazer isso. Você vai fazer 5 pessoas. O cara é o que é o que é o que é? É estranho. O cara é que você está fazendo tudo. Ele vai fazer tudo. O que não tem que eu não consigo? Não, eu não consigo. E ainda não consigo? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer um 60% Ok, então eu vou fazer isso Ai, 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 ai Então, eu vou fazer isso Ok, ok Ok Eu acho que eu vou fazer o início achei eu mesmo que eu achei-se Call of... Malvex tira-nho... Call of... E... 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 ação ação nuke town oi ai 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 Eu continuo ganhando, mas... O que você viu? Isso é o nome do Goste-Nari, o P.E.G.O.N.A. Double kill! O que é o tempo? Fai-tei! Fai-tei! E aí E aí, os inimigos Aqui, os inimigos Os inimigos Vamos, os inimigos Os inimigos Os inimigos É isso É isso Ok Isso é o qual é o qual é a A CWD O 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 Ele O O O A A O E aí, você está aí? Você está aí quando você está aqui? Você está aí, você está aí? Ele já foi em um... Ele já foi em um... Ele já foi em um... Então, vamos lá! O que é que é isso? Tá vendo, ae, oi, qual é isso? Opa! Ah, eu tinha dor de futebol todo. Por isso eu existia. Então, o bom tipo de conversa, chegou. O bom tipo de conversa, o bom tipo de conversa. Eu vou te atirar o bom tipo de conversas. O bom tipo de conversa! O bom tipo de conversa!! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! Ah! A Mãe! A Mãe! Eu sou um bom ai! Quem é que eu não sei que eu não sei! Acredito! Ah! Eu vou te dar pra eu! Isso! Ele está estou achando o corpo! Está que ele está fazendo esse... Ele está efeito? Ele vai numa FBI! Ele vai me atrecer! Ele vai me atrecer! Esquei foi um ataque! Just another day. Good job. Erra 25 Então O... Que informação... Ah! Tem um AIA? Ah... Um, só! Tivem! AAC é... Tivem um... E? Porque... A.I... E.I. E AI... ... Não é? Temleenoughab clay, trabalho Ok Byренır blink Céldron Elas Encont szemp Encontентов Están Encont contribute Encont STEVEN EncontButton Vacender Encont интерес System Vé denn?". Zo Eu acho que não é muito mais Não é só Eu acho que não é Youtube do YouTube Um abraço O que você não está na descrição Ah, então? Então, a gente não está fazendo isso lg todotu download odo download odo ar odo 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 자 이렇게 해서 군인 뭔가 배틀그라운드보다 나은 것 같으면서도 아닌 것 같으면서도 애매하네 근데 AI만 걸리지 않으면 좋을 것 같은데 Um pouco mais muita gente Esa é um pouco rápido F1 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 F- F1 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 Quên춘 Quên춘 아 촌발 근데 배틀그라운드도 마찬가지 아니에요? 배틀그라운드는 전 이거네 어 이번에는 사람인거 같은데 아 진짜요? 전 이거 오늘 처음 해봐요 배틀그라운드는 제가 몇번 해봤고 제가 방송 초창기 때 계속 하던 게임이 배틀그라운드여가지고 배틀그라운드 굉장히 잘했어요 네 파밍 맞아요 파밍 망게임 음 잘하는구만 장비만게임이에요 아 그래요? 근데 그래프는 그렇게 나쁘지않아 괜춘은 음 contact with enemy UAV online enemy contact predator missile inbound O que é isso? 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 Não é ruim, não é ruim. Não é possível se fazer um time kill. 가능하면 안 되죠 가자! T4 kill! Ah, double kill이구나 O que é isso? Isso é o AI, então, difícil de fazer a clíder. Ah, é possível? Você pode fazer um fogão de atendimento? Ah, a luz ainda não canta O que é que precisa de energia? Eu vou usar a arma de arma de arma? Ah, é isso mesmo? Isso não é difícil! A.I.相tem que... A.I. com um pouco de comida, é mais difícil. Mas eu não vou fazer MVP? Eu tenho certeza que eu vou fazer Q. Ah, eu tenho uma arma de arma de arma. A.I. com um pouco de arma de arma. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso agora. Deu jeito. Ó, bom. Ele se tem um ali em todas... O que você vem aqui? Bem, meus filhos de ar. Eu vim aqui por aí. Eu vim aqui. Entendeu? Eu vim aqui você? Você tem um ali? Sou ae de Call of Duty Sim, eu faço isso DUTY Eu tenho a chance de ir embora Eu estou me acertando Eu estou ae de AI, então Mas, é legal Então, legal Se divertir Ae, eu vou te dar um Eu vou te dar um Eu vou te fazer um Eu vou te dar um tempo Eu vou te dar um tempo Então, eu vou te dar um Ah, ae Elefante de download Não importa Ah, ele é um... Já... ... 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 Hoje é uma série de tudo que você está fazendo, é interessante... Ele foi para começar... Isso é o GATGEM. Não há dúvida... Não há dúvida... Então eu vou começar a começar. GATGEM. 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 BATGEM. 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 E. BATGEM. BATGEM. WELL? BATGEM. Beg... Battleground... Eu já estava no começo de primeira vez Eu estava no jogo de Battleground. O que foi? Eu estava embora? Não! Olá! Jouonja! Olá! Olá! Obrigado! 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 O que é tudo isso? Obrigado! Isso é o Headshot! É muito tempo de colar. Vamos lá. Mas eu acho que eu vou sair daqui. Mas eu acho que eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. E aí Ah! Goxie na gama não dê-tas-t-on-g? J'en-j'en Goxie naria... ...nabá-ne ...não não é... ...gogxie naria... ...daun-dum ok? 5... 4분 이상 되면은... ...제가 계속 돌아가면서 할 수 있도록 조치하도록 하겠습니다. 처음 오신분은 유튜브 구독 한 번씩 눌러주시구요. 계정 날라갔다. 이런! 이거 하면 나쁘지 않은 것 같아요. 개인적으로는. 엇 깔아야 되잖아. 이런! 자, 일단 게임 중. 게임 중이어가지고 어쨌든... ...기다려야 됩니다. 어쨌든 기다려야 되고. 유튜브 구독 누르셨나요? 네, 구독 안 누르신 분은 구독 한 번씩 눌러주시고. 4대5도 충분히! 이길 거라 생각이 들어요. 왜냐면은... 네, 고xie naria가 없어도... ...되는... ...그거기 때문에... 오히려 킬 더... 킬 주는 사람이 없으면은... ...더욱더 잘 낄 수 있지 않을까. 그 생각은 드긴 하지만... ...어, 준비! 준비됐다! 다운로드 다 받았나? 아... 그렇구나. 다음에 다 딱 깔아야겠네. 네. 나나나나나나나... ...미로롤롤롤롤롤... 나아... ...롤롤롤롤롤롤롤롤... ...라... ...디다는 나쁘지 않아요. 네. Enchim 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 지금 얼마나 남았는지 어쨌든 이기고 계실 테니까 이기고 계실 테니까 걱정은 하지 않습니다 어 게임 중 게임 중 4대 5 충분히 가능할 것 같습니다 랜덤 기본 도전 확인 아 그렇구나 근데 괜찮은 것 같은데 이게 곧 시나리 방송이 이제 100명 이상 와가지고 만약에 배틀그라운드 한다고 하면 배틀그라운드 개인 방파가지고 하루동안 우리 분들끼리만 같이 해야지 하는 것도 나쁘진 않은데 곧 시나리가 그렇게 큰 인기가 없으셔서 죄송합니다 이건 곧 시나리가 잘못한 거야 열한 분입니다 이렇게 채팅하시는 분이 안 계시는 거야 아니요 이거 스팀 모바일이에요 모바일 모바일 게임이에요 스팀 게임 아닙니다 원래는 서든어택을 하려고 했으나 제 뭐냐 팔로우 하신 분들 서든어택을 하시는 분이 많이 안 계시기 때문에 그래서 콜오브듀트로 바꿨습니다 감도 나랑 안 맞네 이런 준비 오케이 이겼죠 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 여러분 이겼을 거야 23킬 자 들어오실 분 계실 것 같은데 좀만 더 기다려 보겠습니다 뭐야 거뭇콘이 가셨잖아 아 지인분이 한 배그의 학습기만 이런 그렇다고 고스네의 방송에 가시 방상 나가시는 건 아니죠 배그 신추 어떻게 하더라 여기 오는 쪽 위에 친구 초대코드 근데 생각해보니까 아 뭔소리에요 들어오시는 분이 또 들어오신다는데 어딜 가세요 이 갓겜에 세계적 만들어서 들어올게요 알겠습니다 자 기다리시는 분들은 유튜브 구독 한 번씩 눌러시면 감사드리겠습니다 가면서 오케이 동의 누구십니까 델리사님이 누구십니까 델리사님이 우행님이십니까 나타입니다 오케이 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 더 들어오실 분 안계신가요 일단 한판하고 있을까요 한판아 한판 금방 끝나니까 하고 또 들어오시면 되지 일단은 인상은 갠춘 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 근데 이거 다른 모드도 있어요 예를 들면은 팀 모아가지고 저기 예를 들어서 막 좀비 막 몰려오는거 잡는다거나 뭐 이런거 점프도 있구나 점프 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 크리스 선태 오케이 렛츠 고 오케이 렛츠 고 에니미 사이드 에니미 사이드 에니미 사이드 에니미 사이드 에니미 사이드 타겟 다운 체인징맨 뭐야 야 야 이번엔 사람이네 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 오케이 확인 확인 사람인거 확인 와라 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 오케이 오케이 와아아 잘 피했네 어디 있는 거야 에너지 엄청 달하네 에너지 엄청 달하네 와우 고스나리 완전 잘했어 완전 잘했어 완전 잘했어 완전 잘했어 고스나리 소름 돋아 지금 아 아 젠장 저렇게 당했구만 어떻게 죽었는지도 친절하게 나오는거 보니까 아주 좋구만 뭐야 어디 어디 있길래 그래 왜 죽어 왜 죽어 왜 죽어 야 어 뭐야 잘하는데 내가 너무 보였구나 내가 보였구나 젠장 죽었어 이제 와 진짜 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 못된다 와아 야 이거 지겠는데 아직 몰라 아직 몰라 아직 몰라 에너지 에너지 엄청 단거 같은데 에너지 엄청 단거 같은데 에너지 엄청 단거 같은데 에너지 채우는건 없는가보다 배그처럼 어렴 아 으 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 이렇게 되면 뒤로 뒤로 올 텐데 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha! E aí Tá chegou! Tá chegando... Tá chegando... Ele foi curtir e por um a bair Oh! Uou! Vai ver se... Um avião bem! Oh, isso é um excelente de conversa de novo. Mas o que... Não há diversidade, então... Se você ficar com o mesmo jogo, você vai ficar com medo. Ah, o que é? E ele foi morto Ele Sobrando Um bom topo Olha o topo Ele foi oposto Ele foi estendeu Ele foi alto Ele foi um bom topo Ele foi uma topo Ele é um bom Oh, isso é muito bom. Oh, isso é muito bom. Ah, isso é difícil. Ele está muito bem com isso. ah se você está ligado se você está ligado não é não mais uma hora que você precisa o 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 que acontece? Eu sou um 15,1? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou esperando um jogador O que eu estou esperando? Então, vamos lá Vamos lá Ok, let's go. Let's go. Come on. Enemy in sight. Oh, wow. O que é isso? Headshot. Headshot. A.I. 인가? 왜 이렇게 쉽지? A.Link.님 출퇴. 감사합니다. 하아! 오우, 잠깐, 잠깐. 와. 뭐야, 태클도 있잖아. 어, 훌륭한 대화상 있어. 오우, 오우, 오우. 트리프킹! 와, 탄창이 없어. 탄창이 없어. 탄창이 없어. 탄창이 없어! 빠져, 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 빠져. 도망가, 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 도망가. 탄창이 없어. 탄창이 없어. 탄창이 없어. 일단은, 아이템을 먹을 수가 없으니, 뒤로 빠져서. 준비! Okay, let's go. Let's go! 퓨우! 뭐야? 더블킬 아니었어? 예. 이건 드론 아냐, 드론? 나 근데, 이상하다. 이겼네. 이건 AI전이네. 너무 쉽잖아. 뭐야, 활이다. 그 뭐지? 출퇴. 감사합니다. 난 트리플킹까지 했는데. 고시나리. 음, 나쁘지 않구만. 71위. 이 순위는 신추회할게요. 닉네임이 고시나리예요. 오케이. 엘링크님이신가요? 아닌데, 엘링크님이 아닌데? 아, 그리고 영원히 이게 저예요. 아, 오케이, 오케이, 오케이. 또, 손사수전을 받아가면서 해야 되겠구만. 링크님의 닉은 명찰. 맞아, 명찰 색깔이지. 맞아, 맞아, 맞아. 아, 닉이 명찰 색깔입니다. 네. 진짜. 그래서 제가 침출을 못해요. 네, 명찰 색깔님. 네, 동의해드렸습니다. 친구 추가했습니다. 방금 전에 명찰 색깔님께서 네, 친구 추가를 하셨습니다. 네. 명찰 색깔님 제가, 그, 해드렸어요. 동의했어요. 네. 다음판에 같이 하시죠, 명찰 색깔님. 나 이거, 방송 잘, 이거, 나 이거, 말, 말 잘해야 돼. 나 말 잘해야 돼. 같이 할 때, 그, 닉 그대로 얘기하면은 바로 방송 정지당할 수 있기 때문에. 커스텀하죠? 커스텀? 어떻게 만들어요? 저 이거 몰라, 커스텀 만들 줄. 커스텀이면은, 저희끼리 해가 모여가지고, 뭐 좀비자꾸나 이런 거 있어요? 저기 150랩 분한테 물어보자. 어때요? 뭐 있어요? 성호님! 아, 팀 나와 싸우는 건 있고? 다른 모드가 없다는 게 좀 아쉽다. 자, 델린샨님 레드 해주세요. 데스매치 있고. 아, 아까 보니까, 저기 그, 뭐냐. 데스매치였나? 팀 데스매치 훈련 모드, AI 점령전, 스택점멸. 주요 거점도 있네. 개인전은 뭐야? 개인전은 8명에서 할 수 있는 거고, 확인사자는 10명에서 할 수 있는 거네. 근데 아니잖아. 지금 잠깐 보는 겁니다. 레드 안된 걸 모르고 있었습니다. 그렇군요. 팀 데스매치, 이건 뭐야? 점수, 점령전 하실래요? 점령전? 점령전? 일단 한번 시작해볼게요. 뭔지는 잘 모르겠으나. 점령전, 시작 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 명찰 색깔님은 대기하고 계세요. 다음, 레디 제가 바로 방, 다시 방해가지고 만들러 하겠습니다. 알겠죠? 명찰 색깔님? 네. 아, 젠장. 말 잘해. 내가 지금 계속 얘기하고 있는 게 있어. 이거 그대로 얘기하면 그래가지고 계속 지금, 명찰 색깔이다. 명찰 색깔이다. 계속 얘기하고 있어 지금. 너무 힘들게 얘기하고 있어. Vou fazer um rapaz. Vou procurar, vou fazer um rapaz. Ok, então eu estou fazendo o príncipe. Eu estou fazendo o príncipe. O que? O que eu tinha um de 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 um. Ele tinha um de um de um de um de um... Nós precisamos de cair Uau! 2층 está aí, cara! Uau! Uau! O que é muito bom! O que é isso? 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 É difícil. Ele foi derrindo. É difícil. O que é difícil? O que é isso? O que é isso? Vamos! B... Eu vou fazer a rex-tri. O que é? Ele fica com a frente. Ele fica com a frente. Ele fica com a frente. Não, ele fica com a frente. Ele fica com a frente. Ele fica com a frente. aqui na frente o é incrível aqui o que é o que é o que é que é que é O que é isso? Isso é muito legal O que é? Ah! Eles já foram testados Lá 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 Onde está? I canted digging uaaaaah O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele estava ficando bem. O que é melhor que o B primeiro, que é melhor que o B primeiro. Onde está ele? Oh, eu não sabia que ele ia morrer. Ah, ele não conseguiu perder. Ah! Ah! E aí, a gente tá! Ah, a gente tá! Ah, eu tô mal! Eu tô com fã! Ah, você tem que não sabe. Mas o que é o que é? O que é o que é sempre que eu faço. A gente não viu o que é só. O que é que você está indo? Por que você está indo? Arisa, oi, 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 oi Hoje eu estou fazendo o primeiro Qualcomm-mobile O que você está fazendo o que eu estou a resolver Ok Arisa, você é muito tempo que você está Olá, é Gostinna, eu sou o Gostinna Fala-se, eu sou o Gostinna Eu sou o Gostinna Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal. não tem nada tem o que é o que o que é dólar é queっぽ'da tch 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 o que você o que você tem o que você o Stardic Hágini, Gostinari Play 영상은 공부가 되지 Ja 들어오실 분 안 계신가요? 지금 12분 계시구요 의외로 150 놀러 갈까 들어와요 안 그래도 150분 방금 전에 놀러 가셨어요 놀러 오셨다 나가셨어요 봐봐요 같이 하셨는데 이게 바로 산산보다 귀하다는 뉴비 음 나쁘지 않구만 음 나쁘지 않구만 이 게임에 고인물밖에 안 남았어요 뉴비 귀함 그 귀한 복시나리이기 때문에 얼른 들어오셔가지고 왠지 시작하면은 들어가려고 했는데 커트당했다 라고 얘기 나올 것 같아서 시작을 못하겠어 일단은 한번 시작하겠습니다 네 컬오브 듀우티 컬오브 듀티 컬오브 듀티가 뜻이 뭐예요? 뻥치지마요 화요인님 귀한 뉴비니 이상한 걸 알려드리겠습니다 뭔데요? 컬오브 듀티에 무슨 뜻이냐구요? 검색보다 여러분한테 대답 듣는 게 빠르잖아요 점프 배그랑은 좀 다르네 안녕 나는 뉴비라고 해 뉴비야 산산보다 귀해 Mas vocês precisam dizer que eles precisam dizer que eles precisam dizer que eles precisam dizer Por que eles precisam dizer Porque eles estão por causa disso Por que? Eu tenho uma pessoa que eu tenho aqui. Ah, é isso mesmo? 158, né? Oooo... Porcinaria de habilidade e é parecido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, eu tenho... O que é isso? O que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Ok, eu tenho um destino. Ok, não é ruim. Não tem um destino. Não tem um destino. Muito bem. Ah! Eu estou indo para o destino. Estou ligado. Estou ligado. Eu acho que eu estava fazendo um destino. O que é isso? Fiu! Ah! 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 Não vai vir aqui. Não vai vir aqui. Vão vir aqui. Bravo. Nós capturamos A. Nós o treinou. Continua. Nós ganhamos isso. Ok, tudo bem Tchau! Isso é o Brain! Isso é o... Isso é o... Isso é o... Brain! Ah! Tchau, isso é o... Isso é o... Isso é o MVP. Isso é o MVP. Ok! Ah, isso é... Fizical... 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 Ah! A parte da toda a luz... O que? O que? Fizical... 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 O que é isso? Ah, não é Tec! Tec! O que é isso? Ah, eu! Isso é o Gossinari! É verdade, physical! Ah! Ah, maldito! Gossinari é o Gossinari? Gossinari é o Gossinari? Gossinari é o Gossinari é o Gossinari? Gossinari é o Gossinari? Ah! Ah! Gossinari é o 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 G O que eu sei? Eu quero ir para você. Eu vou entrar em casa! Eu vou entrar em casa! Eu vou entrar em casa! Você ainda não tem Wi-Fi? Eu vou entrar em casa? Eu vou entrar em casa em casa. Eu vou entrar em casa. Eu vou entrar em casa. Minha nois bom pro não 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 o que eu preciso não ter essa consulta eu preciso dizer o que eu preciso não tenho não tem nada mas só um que eu preciso da academia 뉴비는 평생 못하는 근거를 재밌네요 33 내면 뉴비죠 아 그렇구나 로즈몬티 씬리 레디 레디하세요 로즈몬티 씬리 레디 로즈몬티 씬리 레디 레디 5 4 3 2 1 아 잠시 와파가 억가중이라 이전 와이파이들이 다들 약하신거야 도대체 뭐야 와이파이 뭐야 이거 채참 안보이는거 이제 들통났어요 얼른 태틀 연습하시란 말이에요 데이터 없는데 씹 로즈몬티 씬리 로즈몬티 씬리 안되시면은 강타합니다 레디 어 됐다 강타하려고 하자마자 시작이 강타하려고 하자마자 5G 와파가 정답이었다 5G 콜옵은 콜옵은 고스날의 방송이 정답이죠 예 산상보다 귀하다는 뉴비 방송 고스날의 방송 왜 물음표에요 또 선 나오겠지 이제 또 선 나오겠지 그렇지 이제 이제 뭐 이제 뭐 이제 익숙합니다 이제 익숙해요 태클 태클하면 쓸 수 있나? você já está mechanics 1 eu estímulo vai eu 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 o eu o eu Ok, vamos lá! Ok, let's go. Let's go! A é o que eu vou fazer. Wow! Ah, 진짜! 점령x3 그렇지, 됐어. 점령 완료. 일루와아아아아아아아아아아아아아! 와! 와, 금방 죽었네? 오, A 뺏기 힘들다. 그렇지. 아, 패배가 저게 저렇게 되는 거였구나. 뭐야, 뒤에서! 오, 우리 T! 우리, 우리 쪽 위험해요, 위험해요. A, B, C 다 점령당했어. 아아아! 오케이, B 점령했고. 네, 점령이 중요한 겁니다, 점령이. 어떻게 짓을까? W, A, B, B, B. 우리가 C랑 가까워요? A랑 가까워요? C랑 가깝구나? W, B, B, B. LOST, B. Um... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? A é lá e C é lá. A gente vai embora. A gente vai embora. A gente vai embora. A gente vai embora. Isso é o que? A gente vai embora. Ah, eu estou morto. Agora vamos para o que vai. Come back! I'm come back! I'm post-nary-I'm post-nary-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I! 뭐야 우리 팀 아니었어? 어디있는 거야? 어디있는 거야? 어디있는 거야? 아아 저걸로 쌓였구만 이건 맞춰서 쌓아 죽일 수 있나? O que é isso? Ah, maldito... Ah... Isso, isso, isso... Isso, isso... Isso, isso, isso... O que é isso? Eu tenho que ir para lá... Ah... Olha isso... Ah, é isso... Ah... 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 Tá para ir para scanned aain da gibt's Cenas Hahah... Tchau... Seus inimigos atacamada... Seus inimigos atacamada... Só em dia apresente... A CIDADE NO STAND! Não está na? Não está na verdade? A equipe de jogador é bem. Ah, está bem. O que é isso? Ah, estávou a gente. Ah, a gente tá! Que... 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 Ah, realmente? Que... 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 B, 떨어져도 점령 안 오던데? 좋아요, 좋아요, 좋아요 티어! 3, 티어 몰랐다, 티어 뭐야, 한 분 나가셨잖아? 누가 나가신거야? 치샤톤님 왜 나가셨어요? 들어와요 오케이 튕기신건가? 나쁘진 않아 점령전 말고 일반으로 해볼까? 최전방 총격전, 주요 거점, 개인전 다 있는데 최창 죽겠다 그러니까... 점령전만 하지 말고 다른 것도 해볼까요? 어떻게 할래요? 어렵죠? 그냥 점령전 한 번 더 하고 그 다음에 그... 한 번 가야겠다 오케이, 좋아 쉽다구요? 어려운데? 음, 그래 이거는 내가 맵을 좀 알고 있지 도미네이션 커비네이션 도미네이션 완전 점령하고 가자 B 점령 갑시다 이번에는 확실히 이깁니다 이번에는 확실히 이깁니다 오케이 좋아 헌터 킬러 드론 데블러 flirt 그래서 시 Ana 시 시 당하고 있어 시 시 시 시 시 Pinterest 뀰 antid� gjorde 오어 오어 . 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 É... ah... Olha... Ah... Ah... Our... Our ID é Ito... Ah... Isso... Ah... 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 Então... Ah... 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 E aí, A demônio. Tá certo? Que tá aí, A demônio. B demônio vamos lá. B demônio vamos lá. Sob... O que é isso agora? B demônio... B demônio, B demônio... E aí, e aí, e aí? E aí, a demônio vamos lá. O, ele é um... O, ele é um... O, ele é um... E aí 멋enco ta Lô e vai e aí we vai e aí também tem a personal e aí e aí O que é isso? Uh, oi, 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 oi? Não tem problema! Cára não tem problema! O que é isso? Segura! O que é difícil não, oi? Isso mesmo... Ah, tem um tido. Ah, tem um tido? D A gente já está num dia? A gente já está num dia? A... DFSF-nM FALLOU obrigado A... A... FALLOU A SONIGINGOS A... 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 그렇죠 어쩐지 100을 보다는 괜찮다고 하더라고 보스나리가 CUSTOM을 하는게 아니에요 CUSTOM하면 우리끼리 싸우는거잖아 네 저기요 내내내내 말씀하세요 아니오 핵은 싫어요 어 저기! ele, ele chama de chão aa ae o ele chama de chão oa ele chama de gente ele chama de gente o oa o o ... ... O que eu tenho que fazer? A gente vai lá, então vamos lá Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, é verdade? Mas eu não estou ação, não é? Eu vou pegar a C e, eu vou pegar a B, mas eu não sei se eu pegar a B, mas eu não sei se eu pegar a B. Ok. O que tem que ter? Ok, bom. O que você está pegando a C? Nós pegamos a A. C, 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 C. Ok, o que é o que é Gostinari's physical? FIZICAL!!! Oh, eu estou impressionada. Oh, eu estou impressionada. Calma! Estes dois... Ah, eu... Não, eu tenho que ver... Eu tenho que ver... Eu tenho que ver... Eu tenho que ver... O que você está fazendo aqui? Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho 3KH. Eu também. Ok, vamos lá. Vamos lá. B, eu vou lá! E aí E aí E aí Hãnter-killer-drone-deployed Friendly-deployed chopper gunner Enemy-taking bravo Losing A Captured C Sniper down C C를 분명했구나, 우리가 Lost Alpha 1 2 2 2 3 5 2 2 4 2 1 2 2 Ok, ok, eu estou pegando, 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 pegando Ok, ok Vai, 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 vai Aceleram, aceleram, vai! Vamos lá! Vamos lá! Piu! Piu! Double kill! Yeah! Ah! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! B perdeu! Vamos lá! Vamos lá! Imagine... foldeus! Colài escutas só! Alfa. P taking a man for a risk, planing. A, vai. para manter tímidos. A feet, serveb... Eu acho que não é só um pouco mais difícil Multi kill! O... 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 A... O... A gente vai fazer a game A gente vai fazer a game Agora você vai fazer a game A game vai fazer a game O... 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 11시 15분에 컴백합니다 왜요 그동안 뭐하시게 추락 들어와요 아직 더 들어오실 분 계세요 개인전 테트리오 공부 곧씨나리를 이길 수 있는게 테트리오 공부 아니겠습니까 6명 이거 곧씨나리가 1등하면 어떡하지 걱정되는데 무기 저 기본이요 저는 무기 안바꿨어요 저기 듀터리얼 끝나면 주는 무기 있잖아요 지금 그거 가지고 하고 있어요 일단은 6명인데 시작하시죠 그 기대 안하셔도 돼요 왜요 일말에 일말에 기대는 있을 수 있잖아 3등 안에만 들자 3등 안에만 들자 3등 안에만 들자 오케이 게임이 시작이 됐습니다 게임이 시작이 됐어요 일단은 제가 먼저 더블킥 아 죽었어 아 죽었어 뭐야 뒤에 수 칼빵당 있잖아 야 잘하셨어요 예 나이스 트라이 시도는 좋았어요 나이스 트라이 시도는 아주 좋았습니다 시도는 아주 좋았습니다 Oh...危hanão,危hanão,危hanão Se você escolheu? Vai ficar ali, eu osobistei? Uaaa?! Uaaaaaa?! Uaaaaaaaaaaaaa!!! Uaaa! Uaaaaa!!! Uaaa!!! R$$$$$$$$$$$$$$$$ Uaa!! Mestre! Ua. oca-sene-ee-you? Oca-sene-ee-you? Vou tomar um ponto de um prague. Oca-sene-ee! Tem que verapolva, eu sei. tá a o o o o o a o O que foi morto, mas ele é muito bom. Um bom dia, 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 um bom dia! . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um problema de 총. Eu não tenho nada de lutar de trás. O que é isso? Ele está lá. 4등 4등 5등 잘가요 Ah, 뭐야 바로 핑계라뇨 뭔 소리 하시는 거에요 핑계라뇨 뭐야, 바로 돌아가셨잖아 이게 바로 골스나리를 죽이니까 인간응복 도둑 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 어, 뭐야 어, 깜짝이야 와 아 진짜 미치겠네 강아지한테 죽는 거 이거 더 치욕스럽잖아 저 강아진 뭐예요 되게 기분 나쁘네 Ah! Ele foi morto por causa do meu inimigo! Ele foi morto! Ele foi morto! Ele está em casa! Eu não posso ver nada. Uau, está pronto. Uau, ele é muito bom. Ele não tem lugar onde está. o que? o que? eu acho que eu estou vendo? o... o... eu não I canto eu não vou me derrubar eu não vou me derrubar Ah, eu não me peguei. Por favor! Onde está? Onde está? Onde está? Não, não, não! Não, não! Não, não! Ah, eu não... Ah, eu não me peguei. Uou... Uou... ... ... ... Eu vou ver se eu vou fazer o vídeo Eu vou fazer um vídeo Vamos fazer um vídeo que eu vou fazer O mô, o mô? O mô? O mô? Eu estou tão tão bacana Onde está alguém? Onde está alguém? ... ... ... Ah, isso realmente se concentraria. ... ... ... ... ... ... e a o o o o o o o o o a o a a e o do o Tchau . 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 근접점 좋죠 근접점 해봐봐요 근접점 자 닉 닉키드님 팔로워 감사합니다 안녕하세요 곧씨나리입니다 팔로워 성은 곧씨나리에게 그림이 됩니다 유튜브다고 하실까 유튜브 구독 한 번씩 눌러주시면 감사드리겠습니다 자 파이어링 레인지는 뭐예요 콜옵 뉴비입니다 산산보다 귀하다는 뉴비가 지금 방송을 켰습니다 아 진짜요 근데 그거 강아지 총 쏴서 죽이면은 막 저기 어디야 저기 동물 학대하면은 신고하는 데다 신고하는 거 아니에요 게임으로 동물 학대했다고 학살했다고 그럴 것 같아 여러분들은 충분히 지금 화니당 어 뭐냐 화 화요이님이 안 계시니까 어쩔 수가 없는데 네 맞아요 맞잖아요 제가 스티리머인 스티리머인 이상 이건 어쩔 수 없는 숙명입니다 뭐예요 근저쩐은 아닌데 엠포 엠포밖에 없는데 칼두고 싸워요 오케이 무조건 칼입니다 무조건 칼이에요 나와 오시나리가 있어 이게 바로 컨트롤 이게 바로 컨트롤 아니 아니 아 아 내가 먼저 했는데 근저쩐 너무 어렵다 근저쩐해요 제가 멀리서 총 룰 파괴자 고시나리 네 룰 파괴자 고시나리 일로와요 와요 와 또 죽었어 이거 근저쩐 안 하면 안 돼요 네 되게 저 열심히 했는데 태클도 하고 엄청 열심히 했는데 아 총으로 쏴버리고 싶다 로그아웃 더블캡 봤죠 이게 바로 근저쩐의 고수 고시나리입니다 고아 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 안녕하세요 이게 바로 근저쩐의 고수 고수 아 뒤에 쇼 뒤에 쇼 당했네 때리고 하하하하하하 일로와 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 Ahhhhhhhh Ah... é quem está o som de som? Que som de som de som? Que som de som? É que você está em som? Que som de som? Seja! 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 Ah! Seja! O que você está dizendo? aaaah um já vi assis né um já vi um 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 O que é? A possibilidade de um choque de rodo, cairna foi levante. Ah... Eu não sei como aquilo que eu sei... Eu estou em um awful por outro lado. Esse é o... rico é anúncio de uma coisa de uma coisa de arma, tudo de uma coisa de arma. situação? Eu acho que não gosto muito de ser atento, mas não é que? Não se. Eu gosto de ser Vou te dar uma coisa da não? Eu te vejo! Não vai ser! Não vai ser! Ah! Quem é o que é? Ele vai se levar? xD 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 Sássemos ondulamento. Oh, vamos a matar! Vamos Faith Ahahahhah! Eu acho que a cão é mais forte que mais! Uau...uau...! Uau...uau...uau...uau...uau... Uau...uau... Eu estou maio... Eu estou maio... Eu estou maio... Eu estou maio... Ah, Niki do... Como... Você é um humano? Não é um 한국ista? Eu posso falar inglês. Eu posso ensinar inglês. Obrigado. Eu sou um caata. Eu sou um caata. Eu sou um caata. Eu sou um caata. Você pode acrá. Você pode acrá. Você pode acrá. Eu não vou fazer isso Eu todos os inimigos O que é divertido? O que é isso? 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 Que é isso que é o meu lado Eu sou uma... ... ... ... ... ... Eu sou uma... Eu sou uma Eu sou um KOREAN Do you know, Call of Duty? I am playing first kill! First kill! First time! This is, this is played first time. Ah, really? Now it's my favorite. I'm going to get the best shot. I'm going to get the best shot. Oh, my God! He's behind me! Oh, my God! I'm a good guy. I'm a good guy. I have 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 a good guy. Ooooooooh! Açou! Ah, a gente tem que me pegue. Ah... Ah, acaiça. Então, quando é queira? Se você quer fazer um prazo noiso? Olá, olá, Eu tenho um canal de YouTube, se você gostou da like my broadcast Se inscrever meu canal no YouTube, ok Isso, é só Você? Esse é meu físico Certo? All right? Oh no 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 fisco GSอ 당했어, ah Ah, ele não pode me ajudar, ah, ele tá vindo E aí, ele está vindo agora 5 e também Call my name, Nikki Ah, líquid mais! Ok, líquid mais! Thank you for coming! 이번엔 칼전! 칼 들고 와요! 칼전! 칼전! 칼 들고 와요, 빨리! Do you know call of duty? DT! 싸피 못 들어가죠, 이런! Have a nice day! 네, 아미야님! 칼이면 되죠, 맞아! 칼이면 되요! 네, 칼이면 되요! 고시나리! 칼전 하면은 또 자신 있습니다! 아니요! 아니! 기본 칼이어야 돼요! 네, 안 돼요! 뭐, 장검으로 해가지고 뭐 안 돼요! 네, 장검 안 돼요! 리치가 다르잖아! 기본 나이프 가지고 상대를 해서 이겨야 진정한 된 곳입니다! 니키마일스 아이헤브 유튜브 채널 플리스 서스크라이 마 유튜브 채널 어... 디스 루인 캐시 마이 리프 채널 고 트루! 앤드! 서스크라이! 유투브 채널! 앤드! 서스크라이! 유투브 채널! 유투브 채널! 유투브 채널! 유투브 채널! 유투브 채널! 고스나리! QWD 쉿! 조용히 하세요! 팩트폭력은 지나친 폭력입니다! 예.. 팩트폭력은 지나친 팩트폭력은 때에 따라서 스티머를 죽일 수도 있습니다! 아.. 흫.. 준비만 평생 하시는.. 뭔 소리 하시는거지? 오케이 레츠 고! 레츠 고! 렛츠 고! GO Ouilleuxa toniq N wholee sua pena Tiara não tem que não Se ilumente Se você não מאir Se você não canto Se você não sabe Se você não sabe Mas te do sozinha Se você não sabe Se você não sabe Gostou Se você não sabe Porque Duas E Ah O que é isso? O que é isso? Ah! O que é isso? O que é que é isso? Ah, aqueça. Eu gosto de control, mas eu gosto de control, mas eu estou jogando esse jogo primeiro, o tempo! Mas! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não o cale é... plainte... a politinha de no jogo já chistes não pareators... 구나... pela maneira... não é homem em gemachtora... O que é essa? É isso aí é MUA? Não existe dinheiro? Ele tem um alfabeto. Mas um alfabeto ali. Ele disse que é assim. Ele disse que não está complicado. Ele disse que ela está preparada agora. Ele disse que não está a pessoa. Ele disse que não está bom. Ele vai avançando o do Iterian rápido certo temos uma amada para destruição Stop! Welcome a saja No texture! Hope o que eu estou indo Tiome! Sapelo menos então, é pedido de timing Aviso de timing Maiso de timing holdando só desculpa e a pedido A pena... Es isso é mais importante Então 받a as a person Ah! Oh, pts te ombrei, é Taiming em cima de um nada de ruido, não tem nada de ruido Ah! Ah! Onde tem que o 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 que? O que o que o que o que ele está no que o que? . 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 não é que eu 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 acho que eu não vou fazer isso. Ah, está chegando. 5. Ah, isso é difícil. Blob é muito legal. Vamos lá. Ah, isso é muito legal. mas o 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 bem . . . . . . . Meu nome é Goznarri, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. 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 Okay. I... E... 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 ... o ooooooooooooooooooooooo ahh pssss que'in-전 é! que'in-전이에요 que'in-전 맞아요 que'in-전이에요 an 죽었죠 narro plantar 1 nalriza a O que é que você vai chegar lá? Se você vai chegar lá, eu vou jogar mais um jogo. O que é isso? Eu sou o Revenger! O que é isso? O que é isso? O que é? E aí Muito descoberto, mas não é? Oh, descoberto, descoberto! Não! 2 pessoas estão me frente à frente! Por que o que as duas palavras olhando? O que é o que é uma coisa que eu lhe faz? É uma coisa que eu falo para o que é? É uma coisa que tá fazendo a melhor... Oh! Thank you for coming again! Good evening! Good evening! Do you have a command? I don't know What's it mean? ING Good evening! What? Who is it? Who is it? Who is it? What are you doing? Ah Ah Ok Add Add your ID! Ah 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 Good I'm playing a game first I am new V New V Ah Bro님 Thank you for following me Anahees Io Welcome Oh, this is a lot of people from the Cromwell team 외국분들이 많이 하시는구나 I use to play this game a lot Are you really? 우리 외국분들 같이 플레이해보는건 어때요 개인적으로 Yes ING command 그러죠 서버가 아 서버가 다르다 아 Hello All Aaaa Girls asked me to play show Part FLEY 하하하하 So Ok Ok 1 But I I can't add your idea Because of Deep If we have different server, I'll have shadow shadow jamming 근데 server가 다르면 친추가 안돼요? All right, right I wanna play with you 게임이 다른거죠, 아 게임이 다르다? 게임이 다르다고요? 근데 친춘 할 수 있지 않나? 아이, 아이 팀전 하고 싶다 팀전 해요 팀전 왜 개인전이에요 아, 게임이 다르니까 아, 까는게 아, 그러네 이제 풀세카를 예를들면 한세카, 일세카가 다른 것처럼 아, 그렇구나 그러네 Too bad then I am newbie I am newbie 그니까 If you like my broadcast, please subscribe my youtube channel Enjoy my broadcast Already did 그러니까요 영어공부 그래도 꽤 많이 늘지 않았어요? 꽤 많이 늘지 않았어요? 꽤 많이 늘지 않았어요? 늘었다고 얘기해줘요, 제발 칭찬이, 칭찬이 곱파요 Okay, let's go Okay, let's go I wanna win I wanna win 내니오란요 Let's go Just win That's all 어, 뭐야, 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 뭐야 뒤에? 오, 위험해 유저네임 고스 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 나리 아 저기, 한글로 되어있는데, 한글로 좀 적어주시겠어요, 하유이님? 어, 뭐야, 아 고스 고스 나리 이스 코리안 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 정신 동식 이 아이디 � г 정신 발전 아, 뭐야, 고스 이 아이디 어려운데? 10 kill, 10 kill. Eu não consegui 1 kill agora. Ah! Ah! Esse mapa eu gosto de dizer At corner and to... Ah, realmente? Eu não sei esse mapa Porque eu sou UB! Wow! Wow! Eu sou UB! Ah! Just enjoy! Ok Ok! Ah! Ah! No, 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 no way! Why? I have to die This enemy I don't know I don't know Oh! Wow! Dangerous! Dangerous! Oh! 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 Dangerous! 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 If you get a chance Add me As a friend As a friend We're... Ah! Ok! Code mobile Ok! Ok What's that? It's like I'm still 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 Good Good Ah, no! Woo! 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 Double kill! Oh, espera, espera, espera! Ah, ah! If I didn't have a consecutive kill, then you will have a skill. Ah, realmente? Ah, perdeu. Ah,惜. Ah, because of we... We... We have another channel. This call of duty is Korean channel. You have, ah, English channel. I think that. Oh, that's difficult. Practice. Ah, yeah. I know. I know. Actually... Actually, I am UB. In this game. First time. Play first time. Actually. I think so! I can't say There's no idea. What? You are entering from? What? You are entering from? Training mode. What's the idea of? I want to let you find the idea? Então, isso é um... Ah... ... 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 Prócico Prócico URID não se achar Porque de outra canal, nós temos outra canal Eu recebo a mesma mensagem, é verdade? Eu acho que nós temos outra canal Sim... Ah ok Sim é diferente server Sim Eu quero tirar isso Chabas Eu sei, eu sei Oh, agora é a chardinha? Chardinha não se achar Chardinha não se achar Chardinha não se achar Chardinha não se achar Não se achar Eu vou te ensinar muito a gente Eu vou te ensinar muito tempo Eu vou te ensinar muito a gente Eu vou te ensinar muito a gente Eu preciso de uma gente, eu preciso de uma gente Não sei O que? A, B, A, B, C A, B, C O que? A, B, A e a, B, C Passemary ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? É bom. 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 O que é que tem a língua? Bem, eu tenho um... ...não te ensinou um... ...não... ...não... ...não me dá uma vez. ...não me dá uma vez em vez em gente. ...não箔 capturando опins in alsapha. ...não roubado. ...não me arithmetic이 Pushing by will. B 잡amos. ...não me APTунд dann prove like. Cetera. ...e them lawlam again. Ok? Oh! 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 Wow! Ok, um idioma. Ok. Um idioma. Um idioma. Ah, onde? He said gocinary love. Love. Sorry. Losing Bravo. We lost A. He understood. He understood. What? Because of... I... I am famous... Famous streamer in Korea. What? 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 Caption A. Get me. Good. Good. Not difficult. Easy. 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 역시. Ah, ok. Shadow your... You are TikTok? You have a TikTok? You have a TikTok? Wow! You are... Wow! Just another day. You are so famous. Shadow your... I think that you... Famous... Famous... You are famous person. Right? Wow! You are so famous. Thank you for coming my broadcast. In my broadcast. Thank you for seeing my broadcast. Thank you for subscribing my YouTube channel. Thank you all. But I'm aiming for it. You are so curious. Space. You are so curious. You got balls. It's too close. Fight harder. Hard point block down. Hard point is ours. Hard point contestant. Hard point lost. I am going to be able to be able to do this. Oh. I'm checking in the back. Oh. Vá, isso se vai. Não sei que eu não sei. Por que? Os trabalhadores todos entendem que vocês não entendem uma ideia, por que? O que? Ok, let's go! Ok, isso é o golfinari kill. Oh, isso é louco. Não, ainda não foi morto. Não, ainda não foi morto. Partido foi morto. Ok, ok, vamos lá! Partido foi morto! Partido foi morto. Nós vamos nos proteger? Ele está em cima Fácil, você está em cima Ele está em cima Ele está indo atrás dela, ele está indo para fora Erg... Oh pôl. Tá... Eu vi... 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 Se você... É verdade? providing a sensação de modificar? É ok.... Você pode adicionar o que eu acho? Eu... Sim... Eu não sei se classificar sabe? Não sei se falar com um . 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 I'm going to following your, uh, your, tiktok ID, ok, tiktok ID. This is how to do it, how do you do it? You're doing well. Let's go! Oh! Is there not enough energy? Alright! Let's go with enemy! Changing MAAC, cover me! Hard point is ours. Keep on them, we're winning this one. Oh! Okay, let's go. Good, 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 good. We have to be in this game! Let's go! Let's go! Oh, I just did it. Here we go! We are win! We are win! We are win! We are win! This is ninja! 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 Neste game ok let's go 빨리 시작해요 협상 없습니다 협상 결렬 됐습니다 빨리 시작해요 협상 결렬 됐어요 빨리 시작해요 쉐도우 서스크라이브 유투브 채널 NOW 안돼요 그냥 이대로 가요 이대로 가요 이대로 가요 밸런시가 고스나리가 벨붕이잖아요 고스나리가 벨붕이잖아요 고스나리가 벨붕이잖아요 너무 못한다는 뜻이예요 아니 벨붕 너무 못한다는 뜻이잖아 뭐 너무 못한다고 근데 웹스턴이에요 도대체 웹스턴이냐구요 저는 저를 알고 있어요 베에에엥 A medalha, não? Ok. Devemos. Tenho. Ok. Let's go. Ah, já está vindo praquinha. Então, eu... Eu... Eu vou te dar uma vez. Não é ruim, a game. Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t O AI não é um problema que não é possível. Nae nem 3対1. Porém? É legal? É legal? É legal? É legal? Então, vamos lá. Então vamos lá. . . . . . 3 대 1 Beating은 안 하겠습니다 Beating하면 또 시간 걸리기 때문에 아니 검은콩님이 만들거야 자 3 대 1 마지막 검은콩님 3 대 1이 얼마나 무서운지 알려드리겠습니다 3 대 1이 얼마나 무서운지 알려드릴게요 골씨나리를 너무 무시하시는데 오케이 렛츠고 렛츠고 컴온 푸세카에서는 무시하죠 뭔소리에요 무시리라다니요 왜 시작을 안해요 왜 시작을 안해요 검은콩님 인원수 그걸 안해요 안된다해 안된다잖아 그럼 막판이 안되겠네 그러면은 어차피 골씨나리가 못하니까 이렇게 가죠 뭐 이정도면 되잖아 골씨나리라는 엄청난 엄청난 밸런스 밸븐 캐릭터가 있기 때문에 밸런스 이거 맞음? 일부러 준비 안했는데 맞는지 안 맞는지 안 맞는지 몰라가지고 오케이 죽지마 마시게 죽기 죽기만 하겠습니다 네 제가 할 수 있는거 죽는거 밖에 없기 때문에 그래요 네 이 게임 재밌어요 자주 하는것도 재밌을것 같습니다 파인트 인터 호우 오보보보보보봐 어딨어 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 나 안보여 컨택트 애니미 했는데 E aí, eu tenho um golpe! Enemie contact! Ok, eu obrigado a vocês, eu tenho um grupo de seguidores. Eu sou o Garcenaire. Se você gostou do meu grupo de seguidores, se inscreva-se no canal. Eu tenho um grupo de seguidores! O que é que se sentindo atrás? O meu sentimento é certíssimo. Ah, eu morro! E aí Deu o primeiro dia Ele me deu First blood First First O que você quer que eu estou morto? Eu não estou muito mortos! Eu estou morto! Omox3 Onde está? O que é que é o que é? Wow! Não tem energia, então eu morro. Wow, eu morro! Oh! Oh, incrível! Wow! 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 I already ate you! Oh! Tchau, tchau, tchau! Ah! Ah! Ah, ótimo! Ah! Ah! Ah, eu estou cumpetada! Vista em cima! O que você está fazendo para achar que não está certo? O que você está fazendo? Oh, tem um ótimo de conversa que tem aqui. Eu acho que vai para o lado. Vamos lá. A cintura de sombra. Ah, sim. A cintura de sombra é realmente危uque. Wow, ele está lá atrás. Acho que a frente está mudando. Ah, é ele? Ah, é ele? Ah, é ele? Ah, é ele? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Target in sight. Enemy contact. I got shot! Enemy in sight. Lay down. Bang. Ok, wow. Wow. Wow, a bunch. That's right, Kong님. É, é, é. É, é, é. Emo. A break. É igual que os valores. São deixado an profoundly mantém. Eu na formats. É é, é. O que é que se muda? Ah! A gente está fazendo um... Ah, é assim? O que é o que é o nosso time? O que é 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 o que é? E aí E aí E aí E aí Não Se eu Eu Não Eu Não 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 Então você diz que você não é um homem que não é um homem. É um homem. Você está falando de um homem que você está falando. Eu vou fazer isso também. Ah, por que? O que? Não, por que? Eu estou bem? Eu estou com a ver, por que? Mojambique, você pode me mudar de novo? Mojambique, você vai para cima. Você vai para cima. Pois é, você vai para cima. Você vai para cima. Você vai para cima. Mojambique, você vai para cima. Não vai para cima. Ah, para cima. Bem, aqui está Kéia. Eu vou entregar o caminho toda. Hoje em dia, hoje em dia E aí Não, não Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Agora... Não, não... Eu não posso... Eu não posso... Se inscreva no canal... Ah... Se inscreva no canal... Ah, sim... Oh, você está indo? Sim! Yes! Thank you for singing shadow Missing shadow I'm going to follow... I'm gonna following your... Tiktok ID I'm going to follow... I'm gonna following your... Tiktok ID Well... See you around then, my friend Thank you, friend Ah! You have discord I have... I have discord I have discord Please... Ah... Ah... Please... Practicing English Hahahaha Teaching... Teaching English Teach... Teach me English Hahahaha Thank you And... All right... All right... So... Go... aming... How are you... Obrigado por assistir Discold, Discold Discold